Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida E me dissesse uma verdade cimesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida pague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a castilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda, a vontade tá em casa Toma um copo, dá o tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã, tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Senta, se acomoda, a vontade tá em casa Toma um copo, dá o tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Deixa pra amanhã, tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração E o amor que a gente tem no coração